Olá, muito obrigado você que está assistindo e acompanhando mais uma edição do nosso jornal OCN. Para você o nosso carinhoso e sincero abraço, agradecendo a todos que nos acompanham, que conferem as notícias através do Cubo Notícias e também do nosso jornal OCN, pelas redes sociais, pelos nossos perfis do Facebook e também pela nossa página do Facebook, o Cubo Notícias, temos também o canal do YouTube, lá nós publicamos o nosso jornal OCN e agora também o Instagram. O Instagram novo, ainda não tem muitos seguidores, não tem muita gente lá não ainda. Ah não, sério? Tá, mas já temos também o Instagram para você seguir e acompanhar lá, nós vamos publicar todo o conteúdo, as notícias, também o conteúdo dos nossos apoiadores aqui do Jornal OCN e do Jornal OCN, do site o Cubo Notícias e também vamos colocar lá no IGTV do Instagram as edições do nosso Jornal OCN para você também poder assistir por lá, ok? Então, para você, o nosso grande abraço e esperamos que a sua quarta-feira seja maravilhosa. Hoje é meião de semana, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020. E nós vamos começar o Jornal OCN, destacando o resumo das principais informações gerais nesta quarta-feira. Também temos notícias regionais e informações aqui da cidade de Porangaba. Então, acompanhe e confira neste Jornal OCN que traz tudo junto e misturado, informação, opinião, bom humor, reivindicações, enfim. Tem tudo isso no seu jornal em vídeo mais completo da internet. Vamos começar o nosso noticiário nacional, as notícias, o resumo das notícias, não só as nacionais, mas também se tiver algum destaque internacional, a gente passa para você nessa... estamos gravando o Jornal OCN nessa manhã de quarta-feira e temos uma notícia aqui, olha, coisa de outro mundo. O ano de 2020 realmente chegou para quebrar paradigmas, para quebrar conceitos do mundo velho que nós tínhamos, porque estamos vendo coisas que raramente víamos ou que nunca víamos antes, né? Hoje, Fortaleza, Grande Fortaleza, teve um terremoto por lá. Isso mesmo, terremoto no Brasil. Tremor de terra surpreende moradores de municípios da Grande Fortaleza, no Ceará. O fenômeno teve magnitude de 2,5 graus da escala Richter, conforme registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Um tremor de terra foi registrado na divisa dos municípios de Chorozinho e Cascavel, Grande Fortaleza. Tem Cascavel no Paraná e também lá no Ceará, perto da Grande Fortaleza. Fazem parte ali da região metropolitana. Isso foi entre a noite de ontem e a chegada dessa quarta-feira. Conforme o Laboratório Sismológico LabSys da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fenômeno teve magnitude de 2,5 graus na escala Richter. Pôde ser sentido às 20 horas e 22 minutos. De acordo com o Laboratório de Sismologia, a Defesa Civil do Ceará já foi informada sobre o tremor e a atividade sísmica continua sendo monitorada para ver se não vai ter aqueles tremores que são as réplicas. Alguns podem até ser mais fortes. Então já estão sendo monitorados. Equipamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte ligado, monitorando qualquer atividade sísmica que tenha na região naquele momento. Não há informações sobre pessoas feridas ou danos estruturais nos locais. Segundo informações de moradores, o abalo sísmico foi sentido nas cidades de Chorozinho, Pacajus e nas localidades de Pitombeiras, Cedro e Timbaúba do Marinheiro, também em Cascavel. É, gente, terremoto no Brasil. Sendo monitorado, inclusive. Vamos ver aí se as informações continuam sendo neste sentido de que não haja feridos, não haja danos, já que a situação de todo mundo já é desesperadora diante dessa pandemia, ainda mais aparecendo um outro problema grave que possa afetar a vida da população. Terremoto é o que faltava aqui no Brasil. Gente, a mídia, em geral, está tratando o assunto de destaque da semana, que foi o diagnóstico de Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que nas duas últimas semanas, nos últimos 14 dias, Bolsonaro se aglomerou, interagiu, sem máscara, com centenas e centenas de pessoas. Pra acabar. É pra acabar. É pra detonar. E não pode abrir a boca e falar a mão dele também, não. Diagnosticado com o novo coronavírus, o presidente Bolsonaro manteve relação próxima com centenas de pessoas nos últimos 14 dias, trocou apertos de mão, ele tocou pessoas, tirou fotos, selfies, né, conversou em proximidade, não usou máscara na grande maioria das vezes. Além dos encontros fechados no Palácio do Planalto, Bolsonaro fez quatro viagens ao Ceará, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. Participou de oito cerimônias e três reuniões coletivas em Brasília. Ao menos 66 políticos, empresários e outras personalidades estiveram cara a cara com o presidente nesse período. Fotos oficiais e as redes sociais do governo e do presidente mostram que, em várias ocasiões, Bolsonaro não usou máscaras, apertou a mão das pessoas, tocou, promoveu e participou de aglomerações e rodinhas de conversas. Sem preocupação aparente com as regras para evitar o contágio da doença. Ok, gente, eu tenho que comentar essa situação. Olha, pra mim, Bolsonaro veio com Covid-19 dos Estados Unidos lá em março. Ele adquiriu a doença lá em março. Ele já teve o Covid-19. É muito conveniente, neste momento, Bolsonaro apresentar a doença. Ah, mas você está achando que essa doença se trata de uma mentira? De tantas outras? De tantas outras que o governo já promoveu? Por que não mais uma? Por que não mais uma mentira? É um governo que, inclusive, é favorável à mentira. É contra o projeto que criminaliza as fake news? Sob o argumento de que não, esse projeto implementa ou implanta a censura. Que censura? Não. Conteúdo lícito não está censurado. O que se censura é a mentira, é as ofensas, são as ameaças. É isso que o projeto que criminaliza as fake news propõe. Criminalizar, ameaças, ameaças, mentiras, ofensas. É isso que criminaliza. E Bolsonaro? Não, ele é completamente contra esse projeto. Ou seja, alguém que é a favor de um projeto que criminaliza a mentira, obviamente é favorável à mentira. Se é favorável à mentira, por que não promovê-la? Promoveu tantas, continua promovendo. Inclusive, utilizando imagens falsas na propaganda oficial do governo. É a verdade, não minto. Recentemente fez isso várias e várias vezes descaradamente. Então, sinceramente, nós temos que acreditar na palavra de quem tem palavra. Mas esse governo já provou que não tem. E creio eu que é muito conveniente, neste momento, Bolsonaro assumir que teve a Covid-19 ao invés de ter assumido lá atrás. Inclusive, naquela ocasião, fez um estardalhaço, precisou ir até para a justiça para se demonstrar o resultado dos exames do presidente à época. Coisa que foi conseguida apenas porque o jornal O Estado de São Paulo recorreu à justiça. E dois meses depois, a justiça deu parecer favorável, obrigando o presidente, como figura pública, a mostrar o seu estado de saúde à época, quando ele voltou dos Estados Unidos. De uma comitiva com 20 pessoas, 17 estavam contaminados. E aí, publicou o resultado dos exames, que também não convenceram, porque vieram no nome de outras pessoas, esses exames. E agora, depois de tanto relutar para mostrar aqueles exames, agora ele vem e de boca fala, eu estou com Covid-19. Conveniente para ele, em dois sentidos. Porque nos próximos dias deveria depor na Polícia Federal. Bolsonaro foi intimado a depor a ser ouvido na Polícia Federal nos próximos dias. Já não poderá mais. E nesse interim de tempo, dá para se organizar muitas coisas, tanto no depoimento, quanto nos fatos que serão abordados no interrogatório. E também é uma jogada de mestre para fazer propaganda da cloroquina. É falta de remédio, fraqueza. Porque o governo investiu milhões e milhões de reais para que o exército fabricasse a cloroquina. Um medicamento comprovadamente, comprovadamente ineficaz. Ou seja, sem efeito nenhum para o tratamento do coronavírus. E ainda com o agravante de poder causar efeitos colaterais graves. Principalmente em pessoas com comorbidades e idosos. E assim, com essa propaganda que tem muito alienado, para não dizer outra coisa. Você é retardado por acaso? Que cai na conversa do presidente. Tem gente, inclusive, que não é alienada, né? Mas cai. Sabe-se por quê. Sabe-se lá por quê. Não, né? Tem que ser alienado. Então cai no discurso do presidente. Então, é a propaganda perfeita para ele conseguir dar vazão a esse estoque. A esse estoque absurdo de medicamentos que não servem para nada. E onde o dinheiro público foi jogado no ralo para fabricar essa porcaria dessa cloroquina que não serve para nada. Então, a propaganda é ideal. Então, são motivos que fazem muitas pessoas crerem que é conveniente, neste momento, Jair Bolsonaro assumir que está com coronavírus. É muito conveniente. Muito, 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 muito conveniente. Agora, se ele realmente está, que Deus ajude que ele não tenha problemas graves, que a doença não evolua para forma grave e que ele se reestabeleça o mais rápido possível. Até porque a nossa divergência é política, né? Temos divergências, né? Somos contrários a várias e centenas e milhares de coisas que o presidente faz e deixa de fazer também. Tem coisas que ele deveria fazer, não faz. Tem coisas que não deveria fazer, ele faz. A divergência é essa. É ideológica, é política. É a divergência que nós devemos ter. Não deve ser uma divergência pessoal. Até porque, né? Se a gente falar assim, e daí que ele está com o coronavírus? Eu não sou coveiro, ele que se dane. Se nós falarmos isso, estaremos nos igualando a ele, porque ele já falou isso a respeito da população brasileira. Quer que eu faça o quê? Sou messias, mas não faço milagre. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se eu for ter guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que eu vá 30 mil, outros, outros, junto comigo. Bom, nós não somos messias, não fazemos milagre, mas esperamos que, se realmente ele está com a doença, há motivos pra crer que não está, mas se realmente ele está, nós pedimos a Deus que ele se restabeleça o mais rápido possível e que não evolua pra forma grave da doença. Bom, ainda falando sobre esse assunto do contágio do presidente Jair Bolsonaro, os presidentes das maiores empresas do Brasil, depois que se reuniram com o Bolsonaro, entraram em quarentena. Porque eles não sabem se estão com a Covid-19. A notícia de que Jair Bolsonaro está com a Covid-19 preocupou um grupo de donos e presidentes de algumas das maiores empresas do país. Eugênio Matar, da Localiza, Francisco Gomes, da Embraer, Carlos Alberto de Oliveira, da Caoa, Carlos Trabuco, do Bradesco, Trabuco, do Bradesco, hein? Eita, nós! Francisco Gomes, da Embraer, já falei, o Rubens Ometo, da Cozã, Rubens Menin, da MRV, Cândido Pinheiro, da Rap Vida, o Lorival Luz, da BRF, e o Fernando Queiroz. É Queiroz. É o Fernando Queiroz, não é o outro Queiroz lá, não. Piada, bosta! O Fernando Queiroz é o presidente da Minerva Foods. Eles estiveram com o presidente sexta-feira, dia 3. O Paulo Skaff, presidente da Fiesp, estava junto. O presidente da BRF, está seguindo os protocolos estabelecidos pela companhia para todos os seus funcionários. A empresa afirma que ele não apresenta sintomas e mantém sua rotina normal de trabalho em casa. Está fazendo home office. O presidente da BRF é o Lorival Luz. Já o Rubens Ometo, ele disse que não se aproximou do presidente no encontro e usou máscara durante todo o tempo. Ele afirma que não sente medo da doença, tem seguido os protocolos e se submete aos testes com frequência. O Rubens Ometo, ele foi procurado pela Folha de São Paulo logo após a divulgação do resultado do exame de Bolsonaro. Ele é dono da COSAM. Ele recebeu a pergunta com humor. Antes de dizer que não teve contato físico com Bolsonaro durante o almoço na sexta-feira, o empresário brincou, disse que eles fizeram sexo atrás do sofá. Viadão. Viado, bicho. Você é altamente viado. Viadão. Adoro. Bom, gente, e a tese que eu falei agora há pouco da conveniência do coronavírus agora para Bolsonaro seria fazer a propaganda da hidroxicloroquina, essa tese se reforça com um vídeo que nós vamos mostrar para você agora. Assista aí. Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mau segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu. Tamo junto. Pois é, gente. Esse vídeo soa ou não soa como aquele casal bonito, perfeito. Não, aí só está ele. Não tem casal. Aliás, raramente ele fica do lado da mulher, né? Estranho. Mas não parece aquela propaganda onde a pessoa está em casa tomando café. Está em casa tomando café com aquele pote de margarina, passando a margarina no pão e falando, olha, experimente essa margarina. Ela é uma delícia. Não parece? É uma propaganda de margarina. Ele já está fazendo, portanto, o marketing da cloroquina, como nós falamos há pouco. A bióloga, inclusive a bióloga Natália Paternac, ela é doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo, a USP, ela disse hoje que o presidente Bolsonaro fez algo semelhante a um comercial de margarina quando publicou esse vídeo que você acabou de assistir aqui, no qual ele toma um comprimido de hidroxicloroquina, substância que não tem eficácia comprovada no tratamento para o novo coronavírus. A especialista, como eu disse, é doutora em microbiologia, a doutora Natália Paternac, ela alertou que o chefe do executivo deveria ter cuidado com o medicamento, que pode causar complicações cardíacas a idosos como ele. Bolsonaro tem 65 anos. Ah, né gente, mas cá entre nós é estranho alguém como histórico de atleta pegar o coronavírus. Mas como ele tem histórico de atleta, como ele mesmo disse, vai pegar só uma gripezinha, né? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Ou resfriadinho. Bom, gente, o Senado aprovou ontem um projeto de lei importante para todos os brasileiros. É o PL 1846-2020, que garante indenização de R$ 50 mil a profissionais de saúde incapacitados permanentemente em virtude do contato com o novo coronavírus durante exercício da profissão. No caso de morte do profissional, o pagamento da indenização será feito à família. Como os senadores alteraram o texto aprovado na Câmara dos Deputados, casa de origem, a matéria volta para lá, onde será apreciada no segundo turno, né? Apreciada novamente. De acordo com o projeto, o pagamento será feito em parcela única, R$ 50 mil para profissionais permanentemente incapacitados. Em caso de morte, o cônjuge, o cônjuge, tem que falar correto, senão fica parecendo o Sérgio Moro, o cônjuge, né? Não. O cônjuge e os dependentes do profissional receberão a indenização. O cálculo é de R$ 10 mil multiplicados pelo número de anos que faltarem para que os menores completem 21 anos. Hoje de manhã, gente, mais um empresário acusado de sonegação de impostos e ele também é acusado de lavagem de dinheiro. O Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, e a filha dele foram presos em São Paulo. Ricardo Nunes foi detido em São Paulo e Laura Nunes em Minas Gerais. A investigação aponta uma sonegação de impostos de nada mais, nada menos, R$ 400 milhões de reais. R$ 400 milhões de reais de dinheiro que é do governo, é imposto, mas que ele não pagou, sonegou R$ 400 milhões de reais. E existem vários outros empresários por aí sonegando impostos, né? Alguns são amigos do presidente, daí não dá nada. Não me sabe que eu não gosto de homem careca. Após tombo recorde, vendas do comércio crescem 13,9% em maio. A alta foi a maior desde 2000, mas ainda é insuficiente para recuperar as perdas de março, que foi um negativo de 2,8%, menos 2,8%. Abril, o negativo foi maior ainda, de menos 16,3%. A queda no ano é de 3,9%. Bom, gente, deixa eu falar aqui uma coisa importante também. Hoje, poderão sacar o dinheiro os nascidos em março, do auxílio emergencial. Vou colocar aqui a tabela com os prazos para saque, transferência. Nessa quarta-feira, portanto, a Caixa vai liberar os saques de transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para aprovados inscritos no aplicativo e no site dentro do terceiro lote. E que fazem aniversário em março. Um total de 400 mil trabalhadores. Ao todo, o lote inclui 5,9 milhões de beneficiários. Os saques e transferências serão realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e vão até o dia 18 de julho. Esses trabalhadores já tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de julho. Maravilha? Eita nóis! Bolsonaro vetou facilitar acesso ao auxílio emergencial e a água e leitos para indígenas. O presidente afirmou que a despesa seria criada sem apontar a origem da verba. Está aí, portanto, Bolsonaro vetando facilitar acesso ao auxílio emergencial, água e leitos para a população indígena. Nem doente deixa de ser ruim. Eu quero foder com os outros, é isso que eu quero fazer. Nem doente deixa de ser ruim. Esse é o tipo de pessoa que... Bom, para quem levou a facada, esteve entre a vida e a morte e não aprendeu o sentido de ter mais compaixão na vida com as outras pessoas, para quem não aprendeu naquela oportunidade, não vai aprender mais. Não vai aprender com a gripezinha que ele chama. Mas, enfim, vamos ter a esperança de que haja resiliência entre ele. Agora, saiu agora há pouco que o Barroso mandou o governo adotar cinco medidas para evitar morte de índios na pandemia. É, o Executivo deve impedir invasões de reservas, criar plano específico para o grupo e a decisão atende a pedido da Associação de Povos e Partidos. É, gente, está complicada a coisa, né? O Brasil está registrando ainda número crescente de mortes a cada 24 horas. Já, já nós vamos falar sobre isso. É, o que mais nós temos de notícias aqui? Bom, as principais de hoje são essas, as notícias nacionais. As principais que nós temos são essas. Vamos ver se nós temos mais alguma atualização aqui, nos principais portais de notícia. Né? Ah, está aqui. Bolsonaro encontrou, interagiu com centenas de pessoas. Bolsonaro sonda três evangélicos para o MEC, após pressão de aliados. Bolsonaro, você quer ministro da Educação ou quer alguém para rezar? Porque alguns homens não procuram nada lógico. Hã? O que você quer? Bom, está certo que para esse governo evoluir em alguma coisa, é só rezando e pedindo um milagre, né? Ex-ministro da Saúde, Nelson Tait, critica plano brasileiro de retomada e fala em espera de um milagre. Era o que o ministro Mandetta também falava, né? Bom, essas são as principais. Estado do Rio de Janeiro vê queda em mortes por Covid-19 por duas semanas seguidas. Estado de São Paulo também, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, também registrando queda. Na morte, de mortes lá na região metropolitana de São Paulo. Está aí, gente. Essas são as principais notícias de hoje. Falando em coronavírus, então, vamos com os números, né? Com o boletim do coronavírus aqui para todo o Brasil, primeiramente. São os números nacionais. E depois os números da nossa região. Os dados atualizados hoje, às oito horas da manhã, eram de 66.887 mortes. 1.674.929 casos confirmados. Mais de 990 mil casos curados. Na terça-feira, ontem, às 20 horas, o balanço indicou 66.868 mortes. Olha só, em 1.312 mortes em 24 horas, de anteontem para ontem, né? Os números. E 1.674.655 casos confirmados. É, gente. É muita coisa. É muita coisa, realmente. Os números da região também são bem preocupantes, da nossa região. Porque nós sabemos, segundo as informações, as apurações que já foram feitas pela Secretaria Estadual de Saúde no estado de São Paulo, que a pandemia está com o número de contágio mais forte no interior. Na nossa região, por exemplo, temos 3 mil casos, mais de 3 mil casos confirmados, com 140 mortes. Na região de Itapetininga, Tatuí, disparado como epicentro da doença, 517 confirmações, com 27 mortes. Boituva, 322, com 11 mortes. Itapetininga, 315, com 23 mortes. Capão Bonito, 202, com 12 mortes. Guareí. A cidade de Guareí, nas últimas 24 horas, registrou apenas um caso. A cidade vinha, nos últimos dias, registrando muitos casos, número crescente, diário. Parece que deu uma estabilizada aí. Tomara que se confirme. Guareí, 154 casos confirmados, com 2 mortes. São Miguel Arcanjo, 142, com 7 mortes. Tietê, 102, com 3 mortes. Angatuba, 96, com 3 mortes. Serquilho, 89, com 7 mortes. Tapiraí, 88, com 1 morte. Itapeva, 86, com 2 mortes. Pilar do Sul, 77, com 2 mortes. Campina do Monte Alegre. Ei, Campina do Monte Alegre. As autoridades aí estão dormindo. Uma cidade pequena não era para estar com 71 casos e 1 morte. Itararé, 55 casos com 1 morte. Ribeirão Branco, 43 casos com 1 morte. Guapiara, 35, com 5 mortes. Buri, 34, com 4 mortes. Bernardino de Campos, 32, Cesar de Lange, 29 casos, 2 mortes. Ribeirão Grande, 21, Alambari, 17 casos. Sarapuí, 16, Itabera, 15, Taquarivaí, 8, Jumirim, 6 casos. River Sul, 5, com 1 morte. Timburi, 4. Cidade de Quadra, graças a Deus o município de Quadra estabilizou, teve 3 casos e, felizmente, não registrou mais casos aí, né? Bom sucesso do Itararé, 1 caso. E Nova Campina também, 1 caso. Na região de Avaré, 778 casos confirmados. Na região de Avaré, sendo que Avaré está com 143 casos e 10 mortes. Piraju, 139, com 4 mortes. Laranjal Paulista, 130, com 3 mortes. Conchas, 57, com 3 mortes. Paranapanema, 36, com 1 morte. Cerqueira César, 29, com 1 morte. Fartura, 29, com 1 morte. O município de Conchas está com muitos casos em comparação com municípios do mesmo porte aqui nessa listagem também, hein? Conchas, 57 casos, 3 mortes. Itaí, 25 casos. Pereiras, 23, com 1 morte. Taporanga, 22, com 1 morte. Sarutáia, 21, com 1 morte. Taquarituba, 19. Porangaba, 17 casos. Porangaba, 17 casos. Taguaí, 16, com 1 morte. Manduri, 16. Sem morte, lá em Manduri. Arandu, 15, com 3 mortes. Barão de Antonina, 12 casos. Tejupá, 11. Torre de Pedra teve 7, com 2 mortes. Águas de Santa Bárbara também tem 7 casos. Iaras, 3, com 1 morte. E o município de Coronel Macedo teve um único caso que infelizmente evoluiu para óbito. Ok, gente? Esses são os números do coronavírus aqui na nossa região. Ai, ai. Vamos rezar para que na próxima edição nós tenhamos aí o menos possível de novos números. Né? Em Tatuí, gente, notícia agora da nossa região, município de Tatuí, que teve a divulgação desse crime na semana passada. Um crime bárbaro. Na sexta-feira, inclusive, a população, muitos tatuianos fizeram uma carreata pelas ruas da cidade, pedindo a prisão de um suspeito de agredir e matar a própria esposa, uma senhora de 72 anos, que morreu agredida pelo próprio marido. Segundo a Polícia Militar, o Ministério Público se manifestou a favor da prisão. O juiz, então, expediu o mandado de prisão contra o homem. É um homem de 52 anos, não tem a identidade dele aqui. Ele é suspeito de matar a própria companheira de 72 anos. Foi preso ontem em Tatuí. Segundo a Polícia Militar, o Ministério Público se manifestou a favor da prisão, então o juiz expediu o mandado contra ele. De acordo com a polícia, o homem foi preso na casa onde morava, no bairro Jardim Santa Cruz, em Tatuí. Foi levado à delegacia da cidade, onde aguarda para ser transferido para uma penitenciária. A prisão foi acompanhada por diversos manifestantes que passaram parte da tarde e da noite em frente à residência do homem, pedindo a prisão. A vítima é a senhora Adelaide Selma Paulino Rendissatel. Era parceira dele há mais de 30 anos no município. Aliás, era parteira há mais de 30 anos no município. E parceira desse indivíduo aí, né, de 52 anos. Bom, para quem não sabe qual é o caso, vamos passar aqui um resumo. Adelaide, de 72 anos, parteira. Ela morreu na manhã do dia 29 de junho, após ficar cinco dias internada com ferimentos graves depois de sofrer agressões. O crime aconteceu na casa onde o casal morava, no bairro Jardim Santa Cruz, lá em Tatuí. A polícia, equipes de resgate foram chamadas, fizeram um atendimento à mulher no dia da agressão ocorrida em 24 de junho. O homem, de 52 anos, chegou a ser ouvido e foi liberado. Um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica foi registrado. Vê se pode. A mulher internada com ferimentos graves, ferimentos graves, ele me é ouvido e liberado. Deu sorte, as autoridades deram sorte dele não ter fugido, que senão seria mais um crime impune. Ei, justiça brasileira, quando a justiça do Brasil vai melhorar, hein? E nós tínhamos o herói, o paladino da Lava Jato, que chegou com o mito lá na presidência falando nós vamos melhorar a justiça, nós vamos reformular o processo penal, a justiça vai melhorar. O herói, lá de Curitiba, e aí, o que que mudou? O que que tá mudando no Brasil com a promessa desses... Bom, mudou nada, não vai mudar nada, tá mudando pra pior, que não tem competência pra mudar nada, absolutamente nada. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, vizinhos do casal acionaram a polícia após ouvirem gritos por socorro e durante uma tentativa de ajudar a vítima foram recebidos com agressões, tiveram um carro e uma moto depredados pelo homem. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o suspeito alegou que a esposa tinha depressão, fazia uso de medicamentos controlados e após ele dizer que ficaria na dele, a mulher teria se atirado pela janela do quarto. Os vizinhos foram levados ao pronto-socorro da cidade, onde passaram por exames de corpo de delito, os vizinhos que foram agredidos por esse cafajeste criminoso, e a idosa que sofreu fraturas no braço e traumatismo craniano, precisou ser internada em estado grave. Uma carreata aconteceu em Tatuí, no dia 3 de julho, para homenagear a idosa de 72 anos. Os veículos percorreram várias ruas do município e pediram pela prisão do suspeito. O ato foi pacífico. repito, as leis do Brasil continuam uma vergonha e o mito, pelo meu histórico de atleta, e o superman de Curitiba não resolveram e nem vão resolver absolutamente nada. São farsas. Foram farsas. E o pior é que o superman de Curitiba está querendo ser presidente. Que nojo. E o pior é que vai ter otário que vai cair. Vai cair nessa. Bom, gente, o shopping de Botucatu conseguiu o que queria, que era a visibilidade nacional e até internacional, com aquele drive-thru esquisito, onde carro entrava dentro do... Entrava dentro, foi ótimo, hein? Entrava dentro, foi ótimo. Entrava... O pleonasmo foi uma maravilha. Entrava no shopping. O shopping Botucatu informa que a ação foi realizada entre os dias 2 e 5 de julho, que ocorreu o sistema de drive-thru interno. Diz que isso foi inovador, teve repercussão na imprensa nacional e internacional, era o que o shopping de Botucatu queria, né? E tinha caráter experimental. Tinha caráter de marketing. Que caráter experimental. Que preocupação com saúde pública, nada. É nada. Foi uma estratégia de marketing muito bem elaborada. Muito bem elaborada. Parabéns pra quem teve essa ideia. A partir de dia 6 de julho, conforme previamente programado, segue o atendimento de drive-thru com retirada no estacionamento e delivery. Conseguiram o marketing que queriam e tá aí, gente. Nesse período do drive-thru interno, os clientes puderam trafegar com seus veículos dentro do empreendimento, dentro do shopping, pra retirada de produtos comprados pelos canais digitais. Graças às medidas de segurança e planejamento adotados, não foi registrado qualquer incidente, mesmo com o fluxo de centenas de veículos que passaram pelo drive no último final de semana. A novidade foi aprovada por lojistas, usuários, e terá os resultados avaliados nos próximos dias. Na sexta-feira, dia 3, o shopping recebeu solicitação do Ministério Público do Estado de São Paulo, pra que apresentasse informações detalhadas sobre o funcionamento do seu drive-thru e das medidas adotadas pra garantir a segurança dessa iniciativa. Eles estavam pedindo medições de níveis de gás carbônico emitidos pelos veículos dentro de um ambiente fechado, essas coisas. E depois que essa medida foi implementada, deu o marketing que deu, a visibilidade que o shopping queria, eles retiraram a medida, volta a seu drive-thru com recebimento no estacionamento e com isso o Ministério Público acaba, nessa manhã, acabou de arquivar o processo de avaliação desse, de investigação sobre esse drive-thru no shopping de Botucatu. Até rimou, né? É, é só a visibilidade, gente. Eu falei que era uma situação inusitada demais. Era isso que eles queriam. Gente, agora falando sério, vamos rezar pra que isso não aconteça. A Defesa Civil emitiu um alerta até amanhã. Hoje, nessa manhã de quinta-feira, nós estamos gravando o Jornal ACN, de quarta-feira, aliás, vai até, o alerta é pra até amanhã, quinta-feira. Mas nessa manhã de quarta-feira, sol, tempo aberto, temperatura na faixa dos 22, 23 graus, né? Um dia agradável que nem parece inverno. Tá com cara já de primavera. Mas há uma perspectiva aí de mudança de tempo. Tá vindo uma frente fria por aí, vinda do sul. E lá no sul já tá começando a ventar forte. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu ontem já um alerta sobre possibilidade de fortes rajadas de vento. Agora não sequer tem uma brisa. O tempo tá paradinho, limpo, ensolarado, né? Mas há possibilidade de rajadas de vento em várias regiões do Estado. O vendaval deve ocorrer entre terça-feira até quinta-feira. Ou seja, de ontem pra hoje até agora não teve nada. Esperamos que até quinta também não. São esperados ventos de quase 100 km por hora na Baixada Santista e também na capital, em São José dos Campos. As regiões de Sorocaba, Araçatuba, Bauru. Ou seja, vai pegar a nossa região aqui também. Nós estamos entre a região de Sorocaba e a de Bauru. Sorocaba, Araçatuba, Bauru, Marília, Itapeva, Campinas e Presidente Prudente podem ser atingidas por ventos de até 80 km horários. Na semana passada, Itapeva foi atingida por ventos de 95 km como consequência do ciclone-bomba que se formou no sul do país. Em São José do Rio Preto e Araraquara, o vendaval pode chegar a 70 km. Já nas regiões de Barretos, Ribeirão Preto e Franca, o vendaval deve ser um pouco mais fraco com ventos de 50 km. Há previsão de chuva com essa chegada de frente fria aqui para Porangaba, inclusive, a partir de amanhã. Não vai ser chuva forte, mas previsão de vento forte. Esperamos que não se concretisse. Gente, um crime bárbaro aconteceu em Areópolis. E o suspeito foi preso. Está aí. Infelizmente, não mostra toda a cara dele. Eu gostaria de mostrar a cara dele, mas infelizmente não pode. Essa coisa aí de 18 anos, ele foi preso ontem após matar duas pessoas e ferir uma terceira dentro de um carro em Areópolis, na noite de segunda-feira. De acordo com as informações, essa coisa aí se chama Luiz A.G. 18 anos. O primeiro nome dele é Luiz e as iniciais dos sobrenomes é A.G. Ele tem 18 anos. Ele pegou uma carona em uma festa e no trajeto até a sua casa para roubar o carro. Ele atacou as três pessoas que estavam dentro do veículo. Ele esfaqueou e matou Antônio Fusco, de 68 anos, e Wilson Gomes de Moraes, de 56 anos. Um terceiro ocupante de 20 anos, que estava no banco da frente do carro, foi golpeado no pescoço e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas de Butucatu. Luiz e sua mulher foram flagrados pela polícia no terminal rodoviário de São Manuel, tentando fugir ontem. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E assim que eles foram flagrados, tentando a fuga, foram detidos pela polícia. Tomara que a podreça na cadeia. Gente, agora com as notícias aqui de Porangaba. Hoje nós não temos muitas notícias de Porangaba não, mas temos notícias boas. Para você que quer investir no seu ensino pós-ensino médio, concluir o seu ensino médio, está querendo um curso técnico equivalente a um curso superior, tem aí o vestibulinho ETEC aqui em Porangaba. É o vestibulinho ETEC que vai acontecer aqui em Porangaba. Será ministrado aqui na Escola Joaquim Francisco de Miranda. São 40 vagas. 40 vagas e você não vai precisar fazer o vestibular. Como é que vai funcionar? Você faz a sua inscrição e a sua aprovação será feita através da análise do seu currículo escolar. Ok? Quem tiver as melhores notas no currículo escolar já está automaticamente aprovado para se inscrever. Aliás, faz a inscrição, é feita a análise do currículo escolar, do inscrito. E se você tiver um bom currículo, estiver entre os 40 melhores dos inscritos, se você for entre os 40 ali, vai ter mais de 40 inscritos, se Deus quiser, mas se você estiver ali dentre os 40 com melhores currículos escolares, com melhores notas, você já poderá fazer aí o seu curso de administração. É um curso de administração ministrado pela ETEC Sales Gomes aqui em Porangaba. Ok? Quer fazer um curso de administração? Já sabe, então, a maneira simples. O endereço está aqui embaixo, está no nosso site aqui, né? Você está vendo o endereço, você pode se inscrever e fazer o seu curso. Tá bom, gente? Deixa eu falar para você o endereço. É o vestibulinhoetec.com.br As inscrições já começaram dia 7, tá bom? Dia 7 começaram as inscrições, ainda estão abertas para você. Vestibulinhoetec.com.br Como eu disse, o nome é vestibulinho, mas não vai ter vestibular em decorrência dessas medidas de prevenção do coronavírus. Não pode ter aglomeração, não pode ter a presença dos alunos fazendo a prova, o vestibular. Então, será feita a análise dos inscritos através do currículo escolar. Tem o telefone também. Eu vou passar para você tirar mais informações. O 153205-2202. Depois você volta o vídeo aí e pega o número se você não entendeu, tá? Conselho Tutelar aqui de Porangaba também está promovendo uma inscrição aberta, só que não vai ser para curso, não. Vai ser uma inscrição para concurso. Concurso de desenho infantil. É para desenho infantil, viu, gente? Concurso para desenho infantil. Crianças de 8 a 10 anos na categoria 1 e crianças de 11 a 13 anos já pré-adolescentes na categoria 2. O tema dos desenhos será família. Tem que ser um desenho relacionado à família. É o primeiro concurso desenhando em casa. Então, você que está nesse período de quarentena em casa com seu filho, com sua filha, quer dar uma tarefa para ele passar o tempo, se distrair e não ficar quebrando as coisas dentro da sua casa. Então, você pode dar essa tarefa para ele, porque, inclusive, terá premiação. A partir do dia 1º de julho, começou dia 1º de julho, as inscrições para o primeiro desenhando em casa do Conselho Tutelar aqui de Porangaba. Os pais que quiserem inscrever seus filhos devem entrar em contato pelo Facebook do Conselheiro Tutelar Anderson Oliveira. É só procurar Conselho Tutelar Anderson Oliveira Porangaba, né, que você vai entrar em contato com ele. O desenho mais bonito escolhido pelos conselheiros ganhará um prêmio surpresa. Qual é o regulamento? Deixa eu passar aqui. Inscrições vão até o dia 13. Começou dia 1º, vai até o dia 13 de julho. Data para entrega dos desenhos até o dia 24 de julho. Resultado sai dia 30 de julho. A escolha do desenho mais bonito será feita por votação entre os cinco conselheiros tutelares aqui de Porangaba. Poderão participar todos que tiverem entre 8 e 13 anos nas duas categorias, na 1 e na 2, né. A primeira categoria é de 8 a 10 e a segunda de 11 a 13 anos. O desenho tem que ser baseado no tema família. Se for um desenho que não tem nada a ver, será eliminado da competição. O desenho vencedor ganhará um prêmio surpresa. Ao fazer a inscrição, fica autorizado a divulgação do nome do seu filho. E lembrando aos senhores pais que eles podem ajudar os filhos na elaboração do desenho, mas não podem fazer o desenho para eles, né. Aí pega um pai aí que é desenhista, faz o desenho para o filho, sacanagem, né. Aí é sacanagem. Bom, tá aí. É uma boa iniciativa do Conselho Tutelar e parabéns ao Conselheiro Tutelar, o Anderson. O Anderson Oliveira que teve essa excelente ideia. É bom ver o município com um Conselheiro Tutelar que tem ideias a mais, que tem conteúdo a mais do que apenas aquele de monitorar e de fazer o trabalho, o simples trabalho. Simples não, né, porque é complicado, mas ficar restrito só a restrição dele, as atribuições dele no trabalho. O Anderson está indo além das suas atribuições de maneira criativa e positiva, que fique claro dentro do Conselho Tutelar. Tá aí, gente. As notícias de Porangaba são essas. Nós não temos nenhuma novidade referente ao coronavírus, pelo menos até essa manhã de quarta-feira. Aqui em Porangaba nós não tivemos nenhuma alteração nos números, são aqueles que nós publicamos na segunda-feira, que saíram números novos na segunda-feira, que foi o surgimento de mais um caso, elevando para 17 o total de números de casos registrados. Temos, portanto, 17 até amanhã dessa quarta-feira, não sabemos mais tarde. O jornal nós vamos publicar daqui a pouco, ainda vamos editar para fazer a publicação, né. Mas até agora de manhã, até esse momento em que estamos gravando, 17 casos registrados. E temos uma notícia boa, que nessa semana mais 4 pacientes tiveram diagnóstico de cura, fizeram o exame, estão curados e liberados. Portanto, nós temos um total de 10 curados do coronavírus. Dos 17 que contraíram a doença, 10 estão curados. E destes 7 que ainda estão em andamento, todos estão em casa, em isolamento domiciliar, passando bem. Também não tivemos, nesse novo registro, nesses novos registros de duas semanas para cá, casos que evoluíram para a forma grave da doença e necessitaram de internação, graças a Deus. Então, esses são os números, tá bom, gente? Só para tirar a dúvida de quem está assistindo aí e quer saber como é que está o número neste momento em Porangaba. Por enquanto, nessa manhã de quarta-feira é esse. 17 confirmados, 10 curados, nenhum óbito. E dos 7 que estão em andamento, todos estão em casa, passando bem, sem a forma grave da doença, graças a Deus. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.